Fala pessoal, Helber aqui trazendo uma notícia extra. Carlinhos Mendigo fez uma série de acusações contra o jornalista Luiz Bate da Record TV e publicou isso tudo nos stories. Nós temos os vídeos, olha aí pra você acompanhar o que rolou aí nessa treta toda sobre esse caso de pagar pensão, tá devendo pensão, enfim. Olhe, assista, tire suas conclusões. Bom pessoal, boa tarde pra vocês. Mais uma vez eu vim falar desse assunto chato, eu assisti o Bate, ainda bem que eu não assisti no dia que eu falei ao vivo, calma, ainda bem, olha, minha boca até seca. Nunca fiz nada pra esse cara, nunca, nunca fiz nada, só que ele foi totalmente partidário. Ele falou, nem conheço essa mulher, eu tô notando agora, aí eu assisti. Ele falou, ué Aline, quanto tempo a gente não se fala, ele é amigo da Aline. O ex da Aline é amigo dele, o ex da Aline é amigo do Gugu, que tem coisa com ele, eu sei que não tem nada a ver, vocês não vão entender, mas é só pra juntar. E o ex-marido dela passa a mesma coisa que eu passo. Eu não queria trazer à tona, porque eu não quero nem falar o nome do cara, nada, enfim, mas a justiça já tá notificada e eles vão dar uma consultadinha, porque isso talvez ajude, pra saberem da índole da pessoa e da família, né, porque o caráter vem da raiz, vem da família. Então bate, pô, eu tô quieto aqui, cara, em defesa, você vem me bater? Amigo da Aline, o Percival, olha, olha, olha o Percival, olha, olha, você falando mendigo, você sabe meu nome, falando com ar de desdém, você é amiguinho da Aline, amiguinho, não sei, sabe, cara, é tão bom ser pai, é muito, é maravilhoso ser pai, mas é horrível quando te tira, porque é aquela dor quando você perde um amor, sabe? Porque ser pai você nunca vai saber o que é, a não ser que você adote. É muito chato falar dessas coisas, porque, cara, a gente não deve revidar, mas a minha boca, ela, eu consigo bater com a boca mais do que eu bato com a boca, porque eu apanhei tanto na minha vida, cara, e a sabedoria do burro vem daí, porque ele aprende muita coisa ruim e ele põe a ruim em prática, mas ele tem sabedoria pra fazer a coisa ruim. E o cara sábio, tranquilo, sereno, espirituoso, ele vai pro lado mais tranquilo, mais apaziguador, e eu tenho esse lado, mas com quem tem comigo, com outro, porra, eu fico nessa briga mental, não compra briga comigo, cara, eu te respeito como jornalista, sempre respeitei, aliás, vai ser chato eu falar aqui que ninguém dentro da Record gosta de você, que nem a polícia gosta de você, e você tentando jogar polícia contra mim o tempo todo, eu não entendo o porquê disso, cara, sensacionalismo, pra quê? Nem a polícia gosta de você, você tá ligado no que eu tô te falando? Dentro da Record você é odiado, na band você saiu, quando eu trabalhava você saiu odiado, brigado, sabe? Você quer falar de mim, cara, eu sou um palhaço, eu não tenho que ter credibilidade, você tem, você é jornalista, ou é um fofoqueiro, entendeu? Agora, porra, minha única defesa tá aqui, é o meu Instagram, ah, o Carlinhos é barraqueiro, não, cara, eu tô mostrando o meu lado, eu sou homem, eu tô sozinho nessa guerra, eu e Deus, mais ninguém, até os meus, sabe, prometi pro meu advogado que eu ia ficar quieto, eu ia sair do Insta, pô, mas vem essas porradas, minha única defesa, cara, já que nem a justiça quer me defender, então vocês olhem nos meus olhinhos, nas minhas expressões, e vão lá decifrar, sabe, a minha vida, o que eu já passei, vê se eu tenho a razão ou não, eu passei na prática, o que eu leio é o que eu sigo, o que eu sigo é o cristianismo, por mais que vocês acreditem do outro lado ou não, e por mais que pecador que eu seja, eu prefiro ter o palavrão na boca e Deus no coração, do que ter Deus na boca e a maldade, o ódio, a raiva no coração, vingança, tá escrito que a boca fala do que o coração tá cheio, e eu não consigo disfarçar, quando eu tô puto, eu tô puto, e quando eu tô bem, eu tô bem, então cuidado com essas pessoas que te vendem a palavra, com doces palavras, mas com o coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de raiva, e não sabem nem do que tá falando, uma coisa é você seguir a Deus, Jesus, e a coisa é você entender o que que é, e seguir, que não é onde eu tô, não é na balada, eu tô lá, mas eu sou servo, onde eu estou, eu sou servo, eu sou pescador, e onde eu estiver, eu vou pescar, se eu sou da noite, eu vou buscar na noite, a noite é trevas, mas Deus joga seus anjos, joga seus servos, cara, onde ele quiser, pra buscar suas ovelhas, então bate, se põe no seu lugar de jornalista, deixa de ser partidário, você, Percival, que fala que trabalhou como polícia, se informa mais, eu nunca fui casado, namorei seis meses com essa pessoa, revirou toda a minha vida, tá tentando me pôr na cadeia, tô sofrendo um golpe, desde o começo, todo mundo vê que é um golpe, tenho dois acordos assinados por eles, nunca seguiram, tentei o terceiro pra não ser preso, não quiseram, o que vocês querem? Quer que eu desenhe? Bate, não compra briga comigo, você sabe que eu sei da sua história, conheço muita gente que te conhece, temos muitas pessoas em comum, não sou amigo de todo mundo, mas conheço todo mundo, e é isso aí, meus amigos, como eu falei anteriormente, eles não precisam saber onde eu tô, eu só quero que eles saibam como eu tô, isso me basta, tá bom? Fiquem com Deus, ele tá aqui comigo, agora eu vou fazer uma oraçãozinha, top, bate, toma juízo, cara, numa dessas, você pega os ignorantes, que é o povão que você fala, que é o que acredita em você, que é a massa mesmo, eles acreditam numa dessas, aí você sai na rua, ô vagabundo, paga pensão, sorte que a gente já é, né? Nascemos lá, pra poder tá aqui, lugar que você nunca vai estar, mas se mexer comigo, você vai achar, eu só não posso ser processado, mas eu posso te xingar, tava pensando, eu podia te xingar de todos os nomes, falar as verdades que eu sei, soar como ofensa, e mesmo assim você me processar de todos os modos, eu ia estar na rua respondendo processo, rindo da sua cara, porém pagar sei lá como, e deixa o pau quebrar, porque vocês se sentem nesse dinheiro, pra gente afrontar, pra falar, ó, processei, é legal processar, mas falar mal dos outros, jogar o público contra a gente, o seu público que acredita em você, que é o povão, né? Então, porra, toma cuidado, cara, deixa eu quietinho aqui, eu tô quietinho, não faço mal pra você, para de querer tomar partido do diabo, da pessoa que é ruim, tá escrito na bíblia, senhor Bate, que eu sei que você, com certeza que você não segue, apesar de trabalhar numa emissora que se diz cristã, tá escrito na bíblia, meu querido Bate, que as leis foram feitas para os marginais, pra quem já segue, você não precisa de lei se você segue, a lei é pra quem pratica o errado, então eu segui a lei até onde me foi cabível e permitido, e por que a mesma justiça que eu sempre respeitei, faltou com respeito comigo? Então, cara, analisa e procura, veja os documentos, os documentos, eu não sou casado com ela, fiquei seis meses, entenda os autos, pega aí, Percival, Loura José da terceira idade, sabe nada, tá mais informado que eu, tô perdido aqui, tô escondido aqui, sem acesso a nada, acorda, cara, vocês fazem jornalismo, vocês não fazem programa de fofoca, invenção, não, vocês enganam o povão, aqui não, minha defesa é minha rede social, toma vergonha na cara, vocês fazem jornalismo, ó, o Carlos é louco, louco não, é minha defesa, olha a posição que eu tô, apartamento ou penhorado, sem motivo, porque não foi julgado o processo, não vejo meu filho há dez meses, tô comandado de prisão, sem trabalhar, escondido, polícia atrás de mim, o que mais? Vocês querem isso? Não vai ter, eu vou até o final, e dando risada e curtindo, cara, então é isso galera, só queria falar isso, não é barraco, não tô aqui, ah, comprando briga com jornalista, não tô comprando briga, isso aqui é uma defesa que eu faço, para os meus seguidores, ponto, a recorda é um alcance mundial, para não sei quantos milhões, legal, minha verdade é uma só, quem ouviu minha verdade há dez anos, tá ouvindo agora, quem tá ouvindo agora, vai ouvir daqui cem anos, porque a palavra, ela não faz curva, e eu sigo a palavra, eu não sigo as ideologias, eu não sigo os modismos, eu acompanho, mas eu não sigo, tá ligado? vamos acompanhar, mas vamos até saber, até onde eu entrar, né, tá ficando muito bagunçado já, isso aí cara, e se eu quiser processar juízo e Estado, falando que a lei, a lei tá sendo feminista comigo, porque eu escrevi sobre a juíza, vai que eles estão bravos comigo, né, juntando tudo, promotoras, só tem promotora, só tem juíza, e se eu quiser se alegar isso, mas não, a minha justiça tá lá, não tô esperando de vocês, tô esperando de Deus, porque eu sou um cara correto, e se eu sou correto, a justiça tem que engolir, um cara correto, ok? Então é isso aí, tamo junto, ai, andar pelas regras não é fácil, ó, olha, tá bom, pessoal, eu sou o Peço Cerval, eu sou o Loro José da terceira idade, eu não me informo, e falo o que estão falando por aí, eu sou o Peço Cerval, eu vou te falar, bicho, sabe uma coisa que eu tinha pensado também, que eu não falei nos outros vídeos, eu tava analisando, né, ele falou depois, eu não conheço essa mulher, você vê que ele é amigo dela, e tem outra coisa, você vê que ele fala, ah, mas o Carlinhos alega isso, ele tem que, o tempo inteiro, ele por lei, por obrigação de jornalista, ele tem que parecer imparcial, ele tem que ficar no meio, ele não pode tomar partido, olha lá, na hora de fazer é gostoso, você não sabe se é gostoso fazer filho, você não sabe se é gostoso fazer filho, porque você não tem filho, óbvio, mas é isso, entendeu, então ele tem que mostrar que o jornalismo é imparcial, só que ele está totalmente partidário, olha Carlinhos, ô mendigo, ô mendigo, sabe, perceba a entonação, sabendo que ele sabe que ele precisa ser imparcial, aí vocês já sabem, para vocês começarem a enxergar o jornalismo com esses olhos, olhem nos olhos das pessoas, sabe, ah, vai dormir, era isso, era só um complemento, beijo. escute, 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 ouvindo, Aline, Oi, Aline, me ouve, coloque, alô, Aline, tá ouvindo o bate, oi, bate, boa noite, tô te ouvindo, quanto tempo a gente não se fala, nossa, verdade, eu também, eu nem conheço essa menina, problemação vocal agora, para vocês até amanhã, nossa Aline, a gente está muito tocado por isso que você está dizendo, o seu filho então pediu para gravar um vídeo, para te defender dessas acusações todas, sim, e eu pedi para que ele não, não, não me traça esse médico, ele falou assim para mim, é para rir cara, olha, é para rir, a galera fala, não se expõe, se você não se expõe, os outros te expõem, tem que dar risada, é uma palhaça, olha a época que a galera bonita, putz, ei Peppa, já foi legal, é complicado trabalhar com o prazo, lá vem ele, lá vem ele bater, dá uma ligada, acho que diante desses vídeos atuais aí do Carlinhos, eu acho que a chance de ter uma liminar, uma decisão a favor de vocês, é difícil, hein doutor, vai, o que você está visualizando, vai Cirilo, ora caralho, agora você infelizmente não teve acesso, aos autos, não, doutor, olha só, o cara não tem acesso aos autos, fica falando merda, vamos separar, uma coisa é um pai desesperado, que está dizendo que não tem acesso ao filho, tá, com, outra coisa é, pô, o cara é procurado da polícia, passa do lado de uma viatura da polícia de São Paulo, faz um vídeo debochando, eu passei quando ninguém sabia, agora que você sabe, você é mané, eu passei, esse vídeo é antigão, trouxa, o cara de bolaço aí, assistam a Atena gente, melhor, a Resende está fazendo uma falta, que existe do outro lado, a parte que alega, que não paga, por que que não aceita então um acordo, que nós terminamos isso, sabe quem sofre com isso, bateu menor, não tem, a esposa, lá vem ela, lá vem ela, ele quer dizer, esposa não, que eu nunca fui casado, namorei em seis meses, informa melhor jornalista, ele não quer, os e-mails, as provas, ele não quer, não quer, não tem essa de, está do lado de um, está do lado de outro, vou deixar bem claro a minha opinião, e eu repito, acho desnecessário os vídeos que você fez, provocando a felicidade, acho isso super desnecessário, e só piora a situação, pode falar, fica à vontade, o programa está aberto para você, nesse momento, ele vai pedir para cortar ele do ar, ele vai pedir para tirar ele do ar, ele adora estar no ar, fica vendo, espera aí caralho, dá play Carlinhos, vai pedir para tirar ele do ar, ele é vaidoso, ele gosta de estar no ar, já foi, já não volta mais, agora eu vou ficar falando, olha o cara de bolacha aí, tinha bom gosto na época, mas se ferrou, porque não viu a alma, olha isso, se você me mandou uma mensagem, a verdade não faz curva, ouve aí, ainda bem que eu não vi no dia, eu vi só um videozinho, olha lá, olha lá, você sabe muito bem como é que funciona a televisão, você pode pegar, eu sei mesmo, óbvio que eu sei, determinado trecho, determinado trecho, você tem, você tem um entendimento, você não tem um entendimento total, quer se justificar lá, falando que eu não assisti, do lado dessa moça, nem conheço, nem conheço, não tenho contato com ela, toma vergonha na sua cara, rapaz, pois minha entrevista é obrigada a mostrar os dois lados, senão não colocaria, por lei é obrigado, tem que colocar, e se não tivesse dado a audiência, não ia colocar, iam cortar, E é isso, essa é a minha defesa, essa é a minha rede social, e não sei se eu estava nervoso, e achei que foi partidário, ou se realmente foi partidário, como muita gente viu e falou, estou sofrendo uma armação, já está mais do que nítido, todo mundo já está vendo, só que para chegar na justiça demora, então esse tempo de demora, eu ficarei aqui, todos os dias, ou muda, ou demora, ou muda, ou nós sai fora, acabou.